Abriu, ele pediu o portão, lançou a disputa final, vai lá Romildo, dá na tua mão, é pra parar, aproveita o mui, linda de mão Romildo Monteiro foi atado com o Emílio Tiago Olha você Marcos Tode, uma montaria dessas, daria uma semana de comentários nos Estados Unidos Porque é uma montaria digna pra um trabalho perfeito Romildo Monteiro é finalista de oito eventos da PBA Brasil Esse touro branco de neve, ele tem sangue nelore, rasta zebuína É um animal que tem um couro difícil de permanecer em cima, mas o Romildo é técnico Olha como é que ele esporeia o animal Quando o cowboy levanta a perna pra esporear, ele mostra que tem controle Isso é PBA, isso é Jataí